Você sabia que as flores da begônia são comestíveis? Essas daqui são as flores da begônia maculata, que fazem parte de pratos da alta gastronomia. Elas podem ser comidas cruas e tem um sabor delicioso e azedinho. Em breve, aqui no canal vai ter um vídeo com mais flores comestíveis. Se inscreva e aguarde!